Meus amigos, quando surge beleza, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e dos últimos vídeos que eu postei, eu considero esse aqui um dos mais importantes para a gente tratar esse tema do tal palmeirense ou palmeiras de verdade de um ponto de vista que você ainda não viu. Então eu quero pedir a sua atenção no like, quero ver quem vai chegar até o final desse vídeo e é fundamental você torcedor de verdade que se inspira pelo Palmeiras, que ama essa instituição e num momento inclusive tão importante que a Leila pode ficar até 2027, de um momento que os nossos debates eles caminharam para um lado onde a gente esqueceu o passado recente, eu vou trazer para vocês simplesmente aqui o melhor, o melhor arquivo que eu considerei até hoje a respeito do planejamento e estruturação da sociedade esportiva Palmeiras. É claro que o conteúdo completo que foi incrível, que baita podcast que foi esse aqui com o Paciello, acho que é assim que pronuncia o Paciello, que basicamente ajudou o Paulo Nobre na reestruturação financeira da sociedade esportiva Palmeiras. É claro que o podcast é grande, então eu convido vocês a assistirem completo no canal dos caras, então você vai lá, eu vou deixar aqui também no primeiro comentário fixado para você clicar e conhecer aqui, deixa eu mostrar para vocês o Sports Market Makers, excelente conteúdo, queria de antemão parabenizar, porque a gente vê muito podcast sendo criado, mas nem todos agregam esse valor e explica, e olha quanta coisa legal tem aqui no canal dos caras, não é só esse episódio aqui não que eu assisti, você vai encontrar inclusive a BPES aqui, que foi quem ajudou esse projeto aí de retirar aquele problema do cambismo, mas galera, você que está chegando aqui no vídeo, você é palmeirense, você está de saco cheio, você é o palmeirense que vai no estádio, você é o palmeirense que mora fora do Brasil, você é o palmeirense que mora no Nordeste e você está de saco cheio do debate palmeirense de verdade, eu vou te mostrar uma parada aqui, única, que não é minha, que é da Sports Market Makers, que vai te provar essa falácia do palmeirense de verdade, de um ângulo que você, que você que está de saco cheio nunca viu, então vamos lá, vamos reagir juntos, pedir o like que é fundamental, a sua inscrição aqui no canal e o compartilhamento, eu vou deixar a minha telinha o menor possível aqui, tá? E vou pedir para vocês aportarem o like, lembrando que é só um trechinho que a gente vai acompanhar e você pode acompanhar esse episódio completo, que fala, olha quantas variáveis fala, aporte financeiro, a situação que Patiello encontrou no Palmeiras em 2013, primeiro contato entre Patiello e Nobre, inclusive tem um momento aqui que ele fala que ele chegava o aporte da televisão, então por exemplo, chegava 6 milhões da Globo, e aí o Paulo Nobre ele fazia aquele trejeito dele assim ó, ele explica, porque chegava o aporte e o Palmeiras ficava sabe com quanto meus amigos? Zero, zero, e agora você vai entender como você, você torcedor, retirando os péssimos administradores que teve o clube, como você também ajudou a salvar o Palmeiras, Palmeiras em uma coisa que ninguém te fala, vamos lá, presta atenção, mas são várias variáveis aqui, várias, daqui a pouco a gente passa por, só assim para vocês entenderem, a continuidade do trabalho após a saída do Nobre, ele conta, aí tem o impacto do sucesso do Palmeiras em outros times, ou seja, outros times acabaram copiando o Palmeiras, o case ali do Palmeiras, até do próprio Flamengo, o legado que Patiello e Nobre deixaram no Palmeiras, então assim, são várias coisas através de um podcast de pergunta e resposta, que eu acho muito interessante esse modelo, não é aquele modelo que o entrevistador o tempo inteiro interrompe, então é um modelo clean, que se você assistir esse conteúdo você vai realmente, você que é palmeirense de verdade, independente se vai no estado, se não vai, se mora no Brasil, se não mora, se mora em São Paulo, se não mora, você vai gostar, eu tenho certeza que vai ser aí um bom tempo, que acho que é uma hora e meia, uma hora e quarenta, deixa eu ver, uma hora e meia, vai ser uma hora e meia que você vai assistir e vai sair satisfeito com o que viu, tá bom, dessa parte profissional do futebol, então vamos lá, só pedir para você que está aqui no vídeo compartilhar, tá, se tiver um, dois amigos palmeirense que debate muito essa coisa, compartilha isso aqui com eles, tá bom, é esclarecedor, para dar uma, não só uma formatação, muito mais profissional, mas também para que a gente possa ter a, que a governança desse, dessa, dessa mudança seja, ela caminha sem nenhum tipo de ingerência do nosso lado, então, nesse meio do caminho a gente estruturou um FIDIC, né, junto a uma instituição financeira, onde esses, esses contratos foram aportados como parte do, do, do processo, e o Palmeiras dava em garantia, prestem atenção nas garantias, prestem atenção, quatro, três a quatro receitas recorrentes que ela tinha, que era sócio-torcedor, bilheteria, contrato de material esportivo e receita de televisão. Sócio-torcedor, bilheteria, contrato de material esportivo e televisão. Quatro variáveis que tem você, como torcedor, pilar fundamental. Bilheteria, sem você, torcedor, é impossível o Palmeiras chegar em algum lugar. Contrato de televisão, inclui palmeirenses de verdade que vão para o estádio e todos os 16 milhões, onde a Globo explora, de uma forma justa, a aquisição de assinaturas de você, torcedor. Contrato de material esportivo, né? Que aí, no caso, na época ainda era a antiga fornecedora. Então, e o produto sócio-torcedor, eu nem preciso falar que é você, torcedor, também. Então, veja bem, quando o Palmeiras se viu nas cordas bambas, se a gente analisar o podcast por um todo e a estruturação da garantia, eram Palmeiras que só tinha a garantia que era linkada ao seu torcedor. Vocês percebem que o Paulo, ele fez um movimento que é explicado aqui nesse podcast de um aporte, mas precisava garantias. Porque se não, pensa aqui comigo, rapaziada, um clube sem essas garantias, porque tem muito clube no Brasil que deve, como que ele consegue sair dessa dívida se ele não apresentar, você viu aí a encrenca que foi pro Flamengo comprar o estádio? Mesmo com uma situação financeira saudável, não tava conseguindo aquisição, não tava conseguindo ter aquisição do terreno. Olha o que demorou. então isso daqui, mano, é uma quebra, é uma quebra nesse debate de você que critica ou não, porque quando o clube precisa usar como números, inclusive, da onde saiu por décadas a antecipação de receita do Palmeiras, da Globo, de você torcedor que não necessariamente vai no Allianz, você que vê de casa, você que vê fora de São Paulo, você que vê fora do Brasil, você que assina o produto. Por que que, aqui é explicado isso também, por que que a Globo aportava ao Palmeiras, e por conta das antecipações que fizemos, né, no passado, a gente não tinha dinheiro nenhum. Mas por que que a Globo antecipava pro Palmeiras? Porque tinha uma garantia chamada torcedor. Então, olha como, nesse pequeno trecho, cara, porque eu quero que vocês assistam inteiro o podcast, quero que vocês vão lá no canal, assistam, e de verdade, desfrutem de um episódio excelente pra você entender variáveis da sociedade esportiva Palmeiras. Mas, só nesse trecho que eu mostrei, que eu separei, o debate torcedor de mentira e torcedor de verdade, ele cai por terra. Porque todo mundo que ama e que condiciona a sua atenção pro Palmeiras, ajuda o Palmeiras, nesses 110 anos, se tornar esse gigante nacional e internacional que hoje é. que sempre foi, mas que hoje é muito mais do que um recorte de 20 anos atrás. Vamos só seguir mais um trechinho, pedir o like de vocês. Vale a pena vocês assistirem, você vê que tá tudo separadinho, tópico por tópico aqui. É um excelente material pra você, torcedor de verdade do Palmeiras. Você que ama o Palmeiras. Então, todas essas receitas entravam numa conta vinculada, né? E aí, 20% desses valores ficavam retidos, 80% vinha pro clube. Ao final de seis meses, passava a régua. Porque, em seis meses, ele teria que ser pago pelo menos 10% da receita desse período. Se tivesse pago a mais, devolvia. Se tivesse pago a menos, o Palmeiras tinha que complementar. existia uma auditoria multinacional que fazia a auditoria desse processo. E aí, começamos a fazer isso. Então, no final, esse processo começou em 13, 14, ele foi aprovado dentro do Conselho em maio de 2015. Então, a gente foi fazendo esses aportes com toda essa documentação, mas depois, pra regulamentar e deixar efetivamente tudo pronto, foi aprovado e começou em maio de 2015, que começou toda essa engenharia que eu acabei de explicar pra vocês, efetivamente começou a funcionar dessa forma. Então, isso aqui, nada mais é que a apresentação que foi feita na época pra poder mostrar um pouco cada um dos cenários, depois eu vou deixar pro Salomão olhar com calma, mostrando um pouco da... Porque isso foi feito, mostrado em reuniões dentro do Conselho, pra que o... Ele levou anotações do Paulo Nobre, então pra vocês entenderem aí o que é isso que ele tá mostrando ali na mesa. ele trouxe uma série de relíquias, né, desse período. E quando a gente olha pro clube no presente, pessoal, esse passado recente, ele foi fundamental pra reestruturação do Palmeiras. E essa reestruturação do Palmeiras só foi possível por tudo aquilo que o Palmeiras construiu lá de dentro, pra fora do país. Pra fora. Vamos imaginar juntos aqui se o Palmeiras fosse apenas os torcedores circulantes no Allianz Parque que eu não sei quantos são. Obviamente não são 40 mil só. São um grupo de pessoas que vão mais, né, em mais jogos, mas circulam pessoas, né, que não conhecem o Allianz. Eu estou cansado de receber diariamente, semanalmente, torcedor que fala assim, conheci pela primeira vez. Fui lá pela primeira vez. É possível você que tá assistindo aqui ainda não ter conhecido o Allianz Parque. Comenta aí no chat, comenta no pós aqui, quem chegou até aqui no vídeo, quando que você conheceu, quantas vezes você foi. Isso não tira, tá, o pertencimento, eu tenho certeza absoluta, do cara que, mano, acompanha o Palmeiras todo dia. Todo dia. Do cara que o Palmeiras vai jogar agora, esse final de semana, é um exemplo disso. O Palmeiras não vai jogar aí de uma forma muito fácil pra você assistir. O que que normalmente você faz? Pode ser que tenha pessoas que buscam alternativas, mas a maioria vai lá e assina. Assina ali onde o Palmeiras vai jogar. Isso gera valor pro clube. Isso gera valor de mercado pro clube. Porque, vamos imaginar aqui que a Kazé TV, ela fosse fechar mesmo o stream. Eu acho que é menos que isso, mas fosse R$5,99 pra você assistir. Aí, o Palmeiras entrega X aquisições. Dentro dessas aquisições, a Kazé TV, ela lucra, mas ela não lucra só com isso. Ela lucra com a campanha publicitária que ela traz pra aquele jogo. então entenda que é sim de fundamental importância o clube dar pertencimento aos torcedores que vão lá. Eles são a prioridade, na minha visão. Claro que você pode discordar, mas são a prioridade. Mas tá muito longe, tá muito longe de definirmos que o palmeirense de verdade é somente o que vai. Obviamente, eu repito, o cara que vai no Allianz e que cruza o país o ano todo, o ano todo, tem cara que vai todos os jogos. esse cara, ele tem que ter uma atenção especial. Certo? E cara, quando a gente tá falando desses caras, esses caras estão muito lá na Organizada que, obviamente, o clube tem uma medida protetiva, inclusive, de distanciamento. Outra coisa excelente que eu vou trazer pra uma live foi o que o Fred Junior trouxe que você encontra no Diego Firmino no X. Então, se você quiser antecipar esse conteúdo, que eu vou trazer alguma coisa daqui ainda pro pessoal que curte mais o nosso ao vivo e vou trazer também o que eu vi lá no Diego Firmino. Veja o que foi dito pelo Fred Junior lá. Veja. E aí você vai começar a entender esse jogo por trás do futebol também. Qual que é o jogo? É o jogo da verdade absoluta que não existe. A Leila tem a sua verdade absoluta, o Gagliotti era menos verdade absoluta e o Nobre tinha o seu jeito de gerir o Palmeiras naquela época. O conforto da cadeira da Leila Pereira hoje é uma cadeira igual essa daqui. Quando o Paulo Nobre pegou o Palmeiras, o Paulo pegou aquela cadeira de cozinha que eu gravava há cinco anos atrás, que eram aquelas cadeiras de alumínio, que o encosto é de alumínio. então há uma diferença e esse podcast ele te explica assim, de maneira, se você assistir ele inteiro, se você falar não, vou dar uma chance porque o Fernando está falando e eu quero entender mais, eu quero entender. E traga seu contraponto, obviamente, veja com olhares críticos que esse é o ideal, não assim, vê e acredita em tudo, não, veja com olhares críticos, vai lá, assista o conteúdo, estou deixando o meu like, assisti hoje, estava tomando meu café da manhã, foi me recomendado esse vídeo, eu assisti inteiro e cara, para mim, um episódio esclarecedor e excelente que te mostra a importância do período de transição, a importância do período de transição para que você não caia hoje, esqueça do que aconteceu sete, oito, dez anos atrás em uma falácia inexistente. Inscreva-se no canal, rapaziada, ativa o sininho, eu conto muito com você que curte o nosso trampo, divulga, assiste lá no esporte market, eu ia falar esporte market makers, eu tenho certeza que você vai curtir, eu tenho certeza, então deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho, tamo juntão, até mais tarde no ao vivo, tem Copa do Brasil, tem Corinthians de Juventude, a gente vai estar ao vivo aí, simultâneo, tanto na roxinha aqui, quanto no YouTube após a partida. Um abraço a todos, tamo junto, até a próxima e conto com você que chegou até o final, comenta qualquer coisa aqui, cheguei até o final, vi até o finalzinho e compartilha, mano, com um, dois amigos, três, que traga uma reflexão diferente e quem sabe, através dessa reflexão, uma maior unidade e menor separação entre palmeirenses. Esse é o intuito para você entender o seu valor como torcedor de verdade que é e que eu sei que é.